E aí rapaziada, beleza? Pegando aí umas sementes com passarinho Braquiara Aqui tá a barba de bode É um lugar chamado de Capim flecha Tem vários nomes aí galera Esse aqui é bom, o colerô também come Sementinhas e ele brinca bastante Fogueia bastante passarinho Esse aqui também Vou fazer anelzinho Círculo de sementeira Top pra caramba Aqui pra esquentar Na muda de pena agora É importantíssimo estudar pra eles Porque é uma semente Que é mais fácil pra eles tá comendo aí né Então Previndo várias coisas Cheguei em casa agora As coisinhas que a gente colheu aí pros pássaros aí ó Aroeira Pimenta aí ó Tá vendo? Sementinhas aí pro trinca-ferro Algumas É É Coloinhão Tem bastante dele galera aí ó Peguei também É Barba de bode Tá aqui embaixo Ó Virar pra vocês verem aqui ó Como eu mostrei no Vou mostrar ele depois pra vocês aí ó Barba de bode Peguei também Esse matinho aqui galera Eu não sei o nome dele não Mas o coleiro gosta bastante de Dele viu O coleiro fica Beliscando ele aí brincando Fogueia bastante aí galera Top demais isso aqui ó Beleza Beleza Aí Eu e minha esposa foi lá né Ela deu um toquezinho feminino Peguei umas plantinhas aqui ó Um galinho de amoreira Pra pôr pra fêmea E um galinho de flor aqui galera ó Tá vendo aí Pra fêmea E uma florzinha amarela aí ó Pra big Show Dá aquele chato nas velas aí Eu ia mostrar pra vocês como ficou Rapaziada Como ficou aí ó Fiz dois Anelos de sementeira aí ó Um pro Braddock E um pro Pumec Já estão aí se divertindo Os passarinhos Estão curtindo Fogueia pra caramba Fornece parte de alimentação Pra eles aí da hora Beleza Ó A fêmea Pérola aí ó Como que tá ó Show de bola aí galera ó Galinha atravessada lá dentro Tem que trocar né galera Vai secando Vai trocando Mas vai dar um ambiente diferenciado aí Pra passarinho né não Ó Cementeira daqui ó Top Show de bola Ó como ficou aqui a galinha da Da big Quase ainda paguei a bicha ó Tá comendo lá de baixo lá ó Ó Fala aí menina Dá um oi pessoal aqui ó Do YouTube Show de bola galera Com a sarinhada Curte pra caramba Galinha aqui tá atravessado também ó Vai até lá em cima lá ó Olha lá ó Olha lá ó É moçona Olha tô aqui comendo uma semente Tá vendo galera? Tá pegando uma sementinha rosa ó Olha lá ó Ó Ó que da hora Elas gosta bastante galera Muita gente aí não conhece mas É que do pra caramba aí Beleza? Show de bola Olha o trinca Olha o trinca Olha o trinca lá ó Coloquei lá Semente pra ele também Chique, chique, chique Chique, chique Essa sementinha aí galera Daí umas árvores aí na 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 beira da rua aí É umas arvinha Normalmente tem no As celeras estão plantando Essa daí agora É Trinca ferro come Sem aço come também É Tranquilo essa daí Pode ser pra eles aí Que é de boa Beleza? Essa aí galera Passarinhada aí ó Tudo No trato aí ó Aquele toque feminino ali A florzinha A pá Minha esposa aí Cuidado do nosso passarinho E o bicho agradece Tamo juntos Quem gostou desse vídeo aí já Deixa o like aí galera Compartilha esse vídeo Beleza? Quer ver o trinca pegar? Sementinha Olha lá ó Olha lá o trinca Quer ver? Olha lá galera ó Tá meio assim que eu tô gravando É novato aí Diferente das câmeras Mas é isso aí galera Tamo junto Valeu Grande abraço É nóis Olha lá ó Pegou Sementinha Tá vendo? Chique galera Tamo junto Olha lá ó Pegando mais ó Tá vendo? Ele abre com a minha sementinha dentro Ó Ó Top Tamo junto aí galera É nóis Valeu Fui Fui Tchau Tchau Tchau